Fala aí galera, beleza? De quem tá falando é o AdGamer. Bom galera, hoje estamos aqui para mais um tutorial. Hoje eu vou ensinar como fazer a plaquinha de like para colocar no meio do vídeo, né? Tipo, o seu carinha segurando a plaquinha de like. E... bora lá para o tutorial. Os aplicativos vão ser aplicativos que eu já usei aqui, que é o Animate It e o Foto Editor. Bom, vai. Primeiro você entra no Animate It. Pera aí galera, que demora um pouco. Já vai deixando aí seu like aí embaixo. Inscreve no canal se não é inscrito. Bom, aí você vai lá no canto, naquelas três bolinhas, três skins que estão pulando. Vai encarar aqui, coloca o Superman. E Superman. Vai lá no fundo. E usa o skin e coloca a sua skin aqui. Se não souber colocar a skin, é muito fácil. Beleza. Aí agora você pega, clica no braço. E mexe. No braço do seu personagem, né? Mexe nele. Deixa eu ver aqui galera, peraí. Deixa eu virar a tela aqui, para ver melhor. Pera. Aí, boa galera. Tá pronto aqui. E agora você vai lá de novo no mesmo lugar. Vai em... Objects. Vai no... Aqui. Se você faz quem tiver verde, você clica nesse Color Select aqui, ó. Que aí muda a cor. Deixar no vermelho, que eu acho melhor. Beleza. Agora você... Deixa eu arrumar aqui, né? Aí coloca no Play aqui, ó. Não. Boa. Aí gira aqui, ó. Para ficar melhor, ó. Para a sua print ficar melhor. Gira assim a tela. Beleza. Aí tira uma print. Deixa eu tirar aqui a print. Vou tirar uma print. Agora volta. Vai no Eraser. Lode a foto. Galeria. Espera carregar. Vai lá onde tá sua print. Vou pegar aqui. Aí você dá um zoom assim, ó. Não dá para dar zoom, então. Você corta assim, ó. Os cantos. Beleza. E aí, Donny. Save. Galera, deixa eu dar um corte. Porque meu espaço tá reduzido. Vai que eu não consigo fazer o tutorial inteiro, né? Então deixa eu dar um corte aqui. Já volto. Voltei, galera. Ó, aí você vai no fotoeditor agora. Vai em novo. Eu vou colocar 1280x720. Que é um negócio bom para trabalhar, né? É grande. Eu vou botar a cor vermelha aqui. Para ficar melhor para unhar a skin. Bom, aí você vai lá. Coloca terço barra imagem. Dá uma aproximada. Mais. Imagem. Selecionar no interno. Aí você vai lá no eraser, onde você tirou o fundo, né? Aplicar. Você aumenta. Deixa mais ou menos assim, ó. Vai. Dá uma girada, assim, ó. Beleza. Agora, eu fui lá no... Eu fui lá no... Na internet, né? E baixei... Colocina no interno. E baixei uma placa do Minecraft. Tem várias placas lá. Eu peguei essa aqui, ó. Parece uma cartoon. Aplicar. Aplicar. Aí você aumenta ela assim, mais ou menos. Dá uma girada. Peraí. Deixa eu diminuir. Aumentar. Boa. Beleza. E agora você vai em mais. Texto. Aí você deixa... Aqui em cima você deixa... Preto. Igual. Fica tudo preto assim, né, galera? Aí você escreve... Like. Pera. Me engano. A de baixo... Não, mentira. A de cima... Aqui do meio, ó. Se deixa mais pra cinza, assim, ó. Deixa igual. Viu? Aí você escreve... Aí eu vou escrever aqui. Like. Com L maiúsculo. Com L maiúsculo. Picar. Aí diminui, né? Vai. Dá uma girada. Diminui mais. Diminui mais ainda. Deixa assim, ó. No meio. Beleza. Aí tá quase pronto, galera. Deixa eu salvar aqui a imagem. Galeria. Boa. Aí vai no Eraser. Ai, caramba. Load a foto. Galeria. Aí você vai na... Na página do... Na... Passar do Foto Editor. Vai. Dá uma cortada assim, mais ou menos. Alto. Tira o fundo. Beleza. Aí eu coloco o Done aqui, ó. Aí viu que ficou essas falhas? Aí eu vou colocar três... Um, quatro... O plato tá bom. Pronto, galera. Tá pronta essa imagem. Aí você salva aí. Pera aí. Pronto. Tá pronto. Vamos, galera. Esse foi o vídeo. Pera aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. E até. Falou.